Música Você tá com um projeto muito especial de uma casa LGBT Casa Arco-íris Que lindo Eu chamo de Casa Arco-íris pra que as pessoas entendam que é um lugar pra chamar de nosso Porque na verdade é uma mansão, é um prédio 24 andares São 24 andares, totalmente LGBT E as pessoas tiram o salão e falam, ah 24 Mas é por coincidência, porque é um prédio que já está pronto E eu tenho a informação de que será invadido Se a gente não ocupar, ele será invadido Então eu transformei no mega projeto É o maior projeto LGBT do planeta E olha que orgulho É de uma mulher trans, é de São Paulo, é nosso Vamos colocar a comunidade LGBT no topo deste planeta Porque não existe no mundo inteiro um prédio assim Com delegacia no TR, com teatro, com programação fixa, artística Pra gente também fomentar nossa arte, nossa cultura Alimentar nossos artistas Muitas vezes é através da arte que o LGBT consegue lutar É a ferramenta, né? A arte me salvou muito Todo mundo que conhece uma história sabe disso Eu sempre falo que quando você cantava Se joga pintosa Você já trazia essa coisa da política É bom gente ser feliz como você é Porque a sociedade quer que a gente se transforme A gente não precisa A gente pode ser pintosa e ter o respeito, né? Claro, claro A gente tem que ser... As pessoas precisam entender Que nós não somos mais uma sujeira embaixo do tapete Nós não estamos mais presos em armários Então não tem mais como voltar pra trás Não tem mais retrocesso É daqui pra frente E nunca mais haverá voltar pra trás Nós vamos só crescer Eu nem vou estar viva pra ver Mas vamos lembrar Vamos lembrar Olha, o maior projeto do mundo Foi de uma travesti 50 anos atrás Vamos estar falando disso Você vai ver Como imagino pra você não estar sem Não, eu estou há 4 anos trabalhando De segunda a segunda 15 horas por dia Esperando chegar a este momento Política Isso é uma coisa que eu aprendi na minha pós-graduação em política Política Quando você é candidato Não é momento de plantar É momento de colher Então eu trabalhei 4 anos pra gente colher agora Por isso que eu estou fazendo a minha campanha Muito plena Muito tranquila Estou na minha correria Porque eu acho que em época de campanha em reta final Não dá pra dormir Vou deixar pra descansar depois Depois que a gente estiver com a nossa cadeira garantida Isso aí E os LGBTs serão muito bem representados Estou feliz Eu quero estar lá Conferindo tudo Eu vi só pra finalizar Eu vi uma semana Alguém questionou Sobre a casa arco-íris Comparando aos cachorros E você falou Mas eu adorei principalmente o respeito Que você tem até pelos animais Porque a gente devia aprender mais com eles A capacidade de amar Eu falei pra ele Você está comparando a gente com cachorro Respeita os cachorros Porque eles são superiores a nós Aí ele falou Fale por você A sua resposta já disse tudo Quem não aprender com os animais Olha cachorro É amor puro gente A gente tem muito o que aprender Pra chegar perto desses cachorros Uma outra surpresa Eu queria fazer lá no palco da Hot Você me permite Permito Então gente Eu vou mostrar O que vai rolar lá no palco da Hot Só lembrando gente Que em São Paulo Eu estou aqui pra pedir o voto Pra Léo Aquila 15-0-11 Sabe o número de cores Lógico Lógico Eu estou com você Já te falei Então eu sei que muito LGBT Na véspera da eleição Vai pra balada Não deixa sem votar Acha que não tem voz Gente Vamos ter consciência disso É preciso agir Sabe por quê? A gente tem que beber Na fonte de Madre Teresa de Calcutá Que dizia As mãos que fazem São as santas Que as bocas que rezam Não adianta chorar depois Tem que fazer agora É o momento A gente só vai ter outra oportunidade dessa Daqui quatro anos É muito tempo sem representação E é perigosíssimo pra gente É agora Ou a gente vai enfrentar um período Muito triste da nossa história Que eu não queria nem estar viva pra ver Eu também não quero nem imaginar nisso Vamos ser positivos Bom, vamos ao palco da Hot Eu mostro pra vocês Obrigado, Léo Eu te amo Também te amo, obrigado Kai, eu quero comemorar o aniversário da Léo aqui Mesmo que seja uma surpresa Mas é, já passou Mas é o mês todo É o mês todo A gente comemora Eu nem comemorei Me cansaram Que eu fui em campanha Do meu tempo Eu vou falar A minha mãe A minha mãe A minha mãe Eu tô orgulhosa De saber que vocês têm Vendo parabéns pra mim Porque ela tentou A minha agenda não permitiu A minha equipe tentou A agenda não permitiu Não deu E a gente achou que ia passar em branco Mas vocês não deixaram Só dois A Hot Nose é festa E não podemos deixar essa data Passar assim, sabe? Muito feliz Muito feliz A gente Quando eu fazia show Eu dizia A gente tava até falando sobre os meus shows Que eram os melhores que você via Quando eu fazia show Eu sempre subia em cena pensando assim Enquanto tiver bicha no mundo Eu não passo fome Porque eu tenho talento Hoje E ali eu vi a motivação Pra eu lutar Pra eu trabalhar Pra eu criar Pra ver as pessoas felizes Hoje como política Eu penso Enquanto tiver bicha no mundo LGBT no mundo Eu tenho motivo Pra levantar Me empoderar No salto alto E lutar por vocês Muito bem Muito bem Obrigado 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 Obrigado